Asa traseira da Alpine, Mick Schumacher substituindo o Sargent, Red Bull quer chegar às 200 vitórias e já estão trabalhando em 2024 tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias desses últimos dias, começando com a McLaren afirmando que vai conversar com a FIA sobre aquela asa traseira da Alpine que estava balançando muito, inclusive dava a sensação de que ia acabar saindo a qualquer momento. O André Stella, o chefe da McLaren, falou justamente isso, a asa estava de uma forma completamente perigosa e não entendem porque que a Alpine não foi chamada até o box para poder ajustar a asa ou até mesmo abandonar. Lembrando que a asa traseira é uma questão um pouco mais complicada, não é que nem a dianteira, geralmente o problema na asa traseira se resolve abandonando. É mais difícil fazer qualquer coisa na asa traseira. Isso me lembra daquela bandeira que aqui no canal a gente chama de forma cômica como bandeira Magnussen. Você deve se lembrar que o Magnussen estava recebendo aquela bandeira preta com laranja, que é uma bandeira para, atenção, você tem que ir para o box, tem que resolver o seu problema, você tem um problema ali na asa dianteira, na asa traseira, o que for, você precisa ir para o box para poder resolver. O Magnussen recebeu essa bandeira umas duas vezes no ano passado, o Gunther Steiner ficou doido, ficou bravo, porque a princípio só o Magnussen recebe essa bandeira e é um fato. O Magnussen recebeu duas, três vezes e os outros pilotos não recebem quando estão ali com danos visíveis na asa, no assoalho, o que for, e não são chamados ao box para poder estar resolvendo o problema. Eu fiquei surpreso de não terem dado essa bandeira para o Ocon, para ser muito sincero. Eu achei, na hora que a transmissão mostrou, eu achei que ele seria mandado para o box para abandonar e não aconteceu. Então acho que o questionamento da McLaren é válido. A asa traseira estava sim de uma forma muito perigosa, se ela soltasse poderia causar um acidente grave, imagina se isso voa na cabeça de um piloto, claro, você tem um Halo, mas e se ela vai, por exemplo, para a pista e um piloto passa por cima. Ele pode ser até catapultado, dependendo da velocidade que vinha ali, porque a asa é uma peça grande. Então foi curioso ver essa atitude da FIA e eu quero saber a sua opinião se foi certo ou errado deixar o carro na pista, lembrando que a McLaren vai conversar com a FIA para que isso não se repita e eles querem entender também o porquê disso ter acontecido. Mas fala aí a sua opinião nos comentários. Vamos agora falar de Mick Schumacher, alguns rumores têm apontado que ele poderia substituir o Logan Sargent ainda em 2023. O próprio Mick Schumacher falou a um portal alemão que ele está sempre pronto e está trabalhando muito para voltar ao carro em breve, e inclusive ele disse que até faria isso, essa troca com o Sargent, caso fosse necessário. Porém, também afirmou que é improvável que algo assim aconteça, até porque existem contratos que costumam ser cumpridos, e no fundo acredita que todo o time é uma boa opção para ele caso surja a oportunidade na Williams. Bom, o que o Mick falou é uma verdade, os contratos costumam ser cumpridos. É raro nós vermos pilotos saindo no meio da temporada. Por mais que você possa pegar exemplos da Red Bull e tudo mais, são ainda raridades. Nós não podemos atribuir à exceção um peso de regra. E convenhamos, até que ponto seria muito melhor você trocar o Sargent pelo Mick? O Mick tem uma fanbase muito grande, eu sei disso, mas eu não vejo ele como esse piloto todo como alguns pintam. Teve boas exibições nas categorias de base, conquistou títulos, isso é importante, isso dá moral para ele, só que na Fórmula 1, quando ele pegou um companheiro de equipe um pouquinho melhor ali, que é o Magnussen, não conseguiu bater de frente. Teve algumas corridas boas sim, o que é normal, você sempre vai ter uma corrida boa contra o seu companheiro de equipe, mas não foi nada que chamasse atenção, além de ser um piloto que virou piada por bater demais, por dar muito prejuízo. Então trocar o Sargent pelo Mick talvez seja um 6 por meia dúzia, no máximo o Mick sendo um pouquinho melhor do que o Sargent, mas o Mick não me parece aquele piloto que vai levar o carro para os pontos como o Albon, por exemplo, faz. Então não vejo como sendo uma grande troca e obviamente eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E já respondendo possíveis perguntas sobre o tema, eu acho que a chance é mínima mesmo dessa troca acontecer. A Williams deve permanecer com o Sargent até o final do ano e ele deve ficar ainda mais uns dois, três anos na Williams até surgir um outro americano que a Fórmula 1 queira colocar. A não ser que a Williams deu um salto de performance gigantesco e aí eles precisam de um segundo piloto para estar ali marcando pontos consistentemente, aí é uma outra história, mas acho muito difícil isso acontecer. Vamos agora encerrar o vídeo falando de Red Bull. A equipe chegou a 100 vitórias na Fórmula 1, Max Verstappen é responsável por 41 delas e ele mesmo falou que espera que a equipe chegue a 200. O novo alvo agora são as 200 vitórias e obviamente ele estaria no comando dessas 200 vitórias. Max Verstappen já é o piloto que mais venceu pela Red Bull na Fórmula 1, 41, depois vem o Vettel com 38 e as outras vitórias ficam divididas entre Weber e Ricardo e acho que só Weber e Ricardo mesmo para ser bem sincero, se não me engano nenhum outro piloto Red Bull venceu corridas. Só que não para por aí, a Red Bull já está pensando em 2024 de acordo com Christian Horner, só que isso também não é novidade para ninguém, a gente já está cantando essa pedra há muito tempo aqui. Todas as equipes estão já pensando em 2024, todas as equipes já tem uma base de 2024, todas as equipes sem exceção. A diferença é que como a Red Bull está muito à frente das demais, ela pode se dar ao luxo de colocar mais recursos e pessoal trabalhando em 2024 do que as demais e é por isso que eu tenho batido na tecla aqui no canal de e falar pra vocês o seguinte, se Mercedes, Ferrari ou Aston Martin conseguirem chegar bastante ali na Red Bull no segundo semestre, se eles conseguirem incomodar a Red Bull, isso vai ser muito bom para competição, porque a Red Bull vai ter que olhar de novo para 2023, vai ter que tirar recurso que ela está alocando para 2024 e botar em 2023 e com isso vai minar o desenvolvimento de 2024. Lembrando que a Red Bull já tem menos tempo de desenvolvimento do que as demais, então ela precisa fazer isso logo, inclusive o Christian Warner fala isso na matéria e na descrição, eles precisam fazer esse jogo de xadrez funcionar de uma forma muito inteligente para poder conciliar 2023 e 2024. A Red Bull vai ter mais algumas atualizações nesse ano, só que se as outras equipes apertarem os taurinos, eles vão ser obrigados a olharem um pouquinho mais para 2023 e com isso a gente tem uma perspectiva de 2024 melhor, uma perspectiva de uma competição mais acirrada na próxima temporada, então sempre tenha esse pensamento em mente, quanto mais Aston Martin, Mercedes e Ferrari se aproximarem da Red Bull ainda em 2023, melhor vai ser não somente a temporada 23, mas também a 24. A gente precisa torcer para que essas equipes cheguem na Red Bull, a gente precisa torcer para que tenha competição, por mais que claro, a Red Bull é a grande favorita, ela provavelmente vai ser a campeã com folgas tanto de construtores quanto de pilotos, mas só de chegar ameaçando já vai ser um bom sinal e eu espero que isso aconteça no segundo semestre, ainda mais que a gente vai ter agora a mudança do escalonamento no meio do ano. Mas é isso então, a Red Bull confirmando que já está fazendo o seu projeto de 2024 e eu quero saber a sua opinião, se você acha que as outras equipes vão ter esse fôlego para alcançar os taurinos. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e também se você quiser jogar com a gente, o F1 23 fala, os membros estão jogando comigo, seja membro, a gente está jogando praticamente todo dia e também não esqueça de adquirir jogos pela Instant Gaming, o link aí na descrição, você vai estar ajudando o canal e pagando mais barato. Um grande abraço, valeu e falou!